Primeira pergunta nós já vimos aí, com base nas tabelas e no texto. Explique o que alguns críticos da distribuição de deputados federais chamam de desproporcionalidade de representação. A gente já viu. É justamente em função dessa limitação entre máximo e mínimo imposta pela lei complementar lá de 93. E depois, analise a quantidade e a distribuição de senadores no Congresso Nacional. Aí já é diferente. Já não há mais que se falar em desproporcionalidade ou proporcionalidade. A quantidade de senadores é fixa. Existem três senadores para cada um dos estados. Como hoje nós temos 27 entes federativos, 27 vezes 3, o Senado é composto por 81 senadores. Então, o nosso Legislativo Federal é composto por uma Câmara dos Deputados. Essa Câmara dos Deputados Federais, ela é representada proporcionalmente em função dos estados, atingindo um teto de 70 e um mínimo de 8. e pelo Senado Federal, a Câmara representantes do povo e o Senado, aqueles que representam a federação. Certo? Esse Senado, ele é composto por três senadores de cada um dos estados. Lembrando que o mandato dos senadores, ele é um mandato de oito anos. Então, se são três senadores, a cada quatro anos há eleições para senadores. Depois, em um momento, dois senadores são eleitos. Aí, quatro anos depois, um senador eleito completa três. Quatro anos depois, dois senadores são eleitos. E assim, esses senadores, eles vão se revezando. Então, de quatro em quatro anos, você vai votando para senadores. Às vezes, vota para um, às vezes, vota para dois. Justamente porque são três senadores por estado. Está bem? Certo? Voltando para a nossa lógica federativa aqui, e aí, bem rapidinho. Então, a federação, ela seria esse conjunto de atribuições, de competências e poderes em uma mesma instância. Uma única atenção aí, e isso pode te ajudar tanto numa específica de geografia, quanto numa específica de história. No Brasil, o nosso modelo federativo, ele é um modelo federativo centralizado. Diferente do modelo federativo estadunidense, que é um modelo federativo descentralizado. A maioria dos autores entendem que a federação, o modelo federativo, nasceu nos Estados Unidos. Lá, em função de os Estados Unidos basicamente serem colônias separadas, essas colônias se agruparam. Num primeiro momento, elas se agruparam formando uma confederação. Aí, depois, houve lá uma conferência da Filadélfia, e essa confederação virou uma federação. Qual é a diferença de uma confederação e uma federação? A confederação é uma união de Estados nacionais, que se unem, mas não abrem mão do seu poder soberano. Ou seja, são os Estados que continuam dando a última palavra. Eles apenas fazem um acordo de auxílio, de cooperação. Está certo? Só que, obviamente, esse acordo de auxílio, ele não tem a mesma força de um pacto federativo. Justamente porque eles não abrem mão da soberania. Então, se um Estado decide que não vai aceitar determinado acordo confederativo, esse Estado fala, não, não aceito, e como eu sou um ente soberano, nada pode se impor. Se você está um pouco confuso com soberania e autonomia, tem uma historinha que é interessante. Acho que tem essa historinha em alguns professores de ciência política que eu vou plagiar para você aqui. Uma vez, uma menina, filha, foi perguntar para o pai, ou pedir para o pai, para sair, para passear, para balada, para night. Aí, essa menina, ela virou para o pai e falou assim, pai, eu posso sair hoje? Aí o pai responde, pode sim, filha, mas você pode, contanto que você retorne à sua casa à meia-noite. Meia-noite foi o prazo estipulado. Quando ela pede essa autorização para o pai, é porque o pai ali é um ente soberano naquela casa. E o pai disse para ela que ela poderia ir, mas ele deu a ela uma limitação. Essa limitação é uma espécie de competência que ela tem. O pai não disse para onde ela tinha que ir, com quem ela tinha que ir. Só disse o momento que ela tinha que voltar. Daí, se a menina virar para o pai e falar assim, pai, tá bom, então eu posso ir para o cinema? Ele vai responder, pode. A opção é sua, você tem autonomia para escolher para onde você vai. Contanto que, e aí vem a limitação, e por isso que a autonomia, ele é o poder soberano, vem a limitação, você retorne à meia-noite. Ah, tá bom, pai, então eu posso ir para a boate. Pode também, fica à vontade, contanto que você retorne à meia-noite. Reparem que a menina, a filha, ela tem autonomia. Ela pode escolher, ela toma suas decisões políticas dentro daquela esfera, enquanto que o pai é o soberano, porque ele definiu até onde essa autonomia vai seguir. É mais ou menos assim que funciona o nosso país. A Constituição Federal, emanada do povo, soberanamente, define um conjunto de atribuições para cada um dos estados. Mas, e aí eu vou te dar um exemplo interessante. Você já deve ter visto, em alguns filmes americanos, que o fulano de tal cometeu um crime em um estado. E aí, naquele estado, o fulano de tal, ele foi condenado à prisão perpétua. Se esse mesmo fulano de tal tivesse cometido esse crime em outro estado, talvez aquele estado não tivesse prisão perpétua, mas ele fosse condenado à cadeira elétrica. Se ele fosse em outro estado, talvez nem elétrica, nem perpétua. Ele seria solto, ficaria preso apenas 20 anos. O que eu estou te mostrando? Que a Constituição dos Estados Unidos, ela deu ao estado a autonomia para que o estado definisse matéria de direito penal. Já no caso brasileiro, não. No caso brasileiro, independente de qual estado aquela pessoa cometa o crime, ela será julgada da mesma forma, ela pagará da mesma forma, porque ela estará sujeita a um código penal, que é um código da nação, que vale para todo mundo. Ou seja, nos Estados Unidos, a federação deu autonomia para que o estado definisse as suas questões de direito penal. No Brasil, a federação não deu tal autonomia para os estados. No Brasil, direito penal tem que ser na mão do Brasil, da nação, da federação. O que eu estou te mostrando? Isso é só um exemplo, tá? Só que nos Estados Unidos isso acontece muitas vezes. Nos Estados Unidos é muito comum. O estado tem muito mais autonomia do que o modelo federativo, do que a união. No Brasil, a união, ela juntou muitos poderes e deu pouca autonomia para os estados. E isso é facilmente explicado por questões históricas. O Brasil, ele nasceu de um estado unitário, e esse estado unitário abriu mão de um pouco de autonomia para os estados-membros. Estado-nação é país, Estado-membro é Rio de Janeiro, São Paulo, tá bem? Então, no caso brasileiro, nós tivemos um modelo que foi de dentro para fora. Alguns autores classificam isso como uma federação centrífuga, porque é uma federação que vai sair. Então, como o poder era totalmente centralizado, a união, ela deu pouco poder aos estados. E hoje, os nossos estados, eles estão mais enfraquecidos em termos de autonomia. Nos Estados Unidos, era o contrário, né? Nos Estados Unidos, os estados eram soberanos, daí esses estados decidiram abrir mão de sua soberania e criando uma nação. Ou seja, esse modelo, ele é centrípeto, ele veio de fora para dentro. Então, naturalmente, os estados abriram mão de menos poder, dando menos poder para esse ente federal. Então, o modelo federativo brasileiro, ele atribui menor autonomia para os estados, enquanto que o modelo federativo americano, ele atribui muito maior autonomia para os estados. Certo? Acho que, assim, a gente consegue entender bem o modelo federativo e compreender bem como é que funcionam as casas legislativas. Por favor, uma última observação. Não confundam essa atribuição de competências com separação de poderes. Lá, nos princípios de Montesquieu, um poder não deveria ser uno numa mesma instância. Então, ele foi dividido entre o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Não é isso? Basicamente, a federação, ela divide o poder territorialmente. Então, dentro de uma federação, o governo federal, ele tem tanto legislativo, quanto executivo, quanto judiciário. Cada um dos estados tem tanto legislativo, quanto executivo, quanto judiciário. E os municípios também possuem legislativo e executivo. Só não possuem judiciário. Primeiro, por uma questão de custo. O poder judiciário seria muito caro para alguns municípios que são muito pequenos. Então, são duas coisas diferentes. A federação, ela atribui uma repartição territorial de competência e a separação dos poderes é para evitar essa aglutinação dentro de cada um desses entes federativos. No caso brasileiro, nós temos uma federação um pouco diferente. Primeiro, porque os estados, eles têm pouca autonomia. E segundo, pela existência dos municípios como ente federativo. Isso também é uma coisa que é excepcional no Brasil. A nossa federação, ela atribuiu aos municípios esses poderes, legislativo e executivo. Em outros países, a federação, ela se resume a estados e união. São só dois níveis de federação. Está certo? Beleza? Bem, acredito que a gente vai conseguir acertar algumas questões aí. Espero que caia alguma questão política aí na UERJ. Cada vez mais o modelo de vestibular está vindo para essas questões políticas. Está bem? Vamos para a próxima questão, então? Nossa última questãozinha aí. Vamos matar o nosso material. Bem, eu decidi colocar uma questãozinha de geofísica aí para vocês. A UERJ tem uma paixão por cartografia. Não acho que vai ser diferente. Não, tá? Cartografia tem algumas questões que podem cair. Basicamente, em cartografia, quase sempre cai, tá? Então, tenha um pouco de atenção aí. Por quê? Porque dentro de cartografia existem pelo menos três temas fundamentais para a gente. Que são, primeiro, escala. Então, atribuições de escalas. Depois, nós temos as curvas de nível. Que a UERJ também gosta muito. Certo? E, por último, nós temos as próprias projeções. Então, esses três temas aí, eles se revezam na UERJ. Mais recentemente, a UERJ cobrou questões de escala e curva de nível. E ela, há um tempo, não cobra as projeções. Quase todo ano, vem caindo questão de cartografia. Então, para você se sentir mais seguro, recomendo que você dê uma lembradinha lá em escala, dê uma lembradinha lá em curva de nível. E eu vou lembrar com vocês hoje aí as questões de projeções, que são questões interessantes. Bem, vou apagar aqui, para a gente poder focar na nossa pergunta. Mas, dá uma lida lá depois, em escala e curva de nível, porque é importante. Vamos lá. Observe as representações do continente africano realizadas por meio das projeções de Mercator e Peters. Vamos para a imagem. Daí, reparem que tem duas imagens aí. A primeira, a da esquerda, uma África mais gordinha aí, né? E a segunda, uma África que parece que foi um pouco mais achatada. A da esquerda é a projeção de Mercator e a da direita é a projeção do Peters. Essas projeções, elas são projeções que têm classificações completamente diferentes. Primeiro ponto importante. Quando vocês virem uma projeção que ela está inserida em um retângulo e que ela apresenta latitudes e longitudes formando angulações de 90 graus, essa projeção, ela é uma projeção cilíndrica. Então, ambas as projeções, seja a de um lado, a de Mercator, e a de outro lado, a projeção de Peters, são projeções cilíndricas. Certo? Qual é a diferença, então, entre uma projeção e outra? A projeção de Mercator é uma projeção que prioriza a forma do continente. Então, se nós olhássemos o planeta de fora, nós perceberíamos que a África tem esse formato. Reparem que a África de Peters, ela parece que foi um pouco achatada. Então, a projeção de Mercator, ela é classificada como uma projeção conforme, porque ela prioriza a forma. Certo? Já a projeção de Peters, ela é classificada como uma projeção equivalente. E por que equivalente? Porque ela acaba desrespeitando a forma, mas, em compensação, ela mantém as dimensões proporcionais. Com esse mapa aí, fica um pouco difícil da gente avaliar as dimensões, porque não dá para comparar com outros continentes. Mas, a África aí, ela está com uma dimensão maior do que a África de Mercator. Reparem isso. Justamente porque o Peters decidiu destacar o tamanho, mas, em compensação, para ele manter as dimensões equivalentes, ele acabou denigrindo a forma do continente africano. Bem, depois que você viu esses dois mapinhas aí, vale um pouco da história dessas duas projeções. O Mercator, ele desenvolveu essa projeção para finalidades de navegação, das grandes navegações. Então, essa projeção de Mercator é uma projeção que foi desenhada para fins de navegação. Como a gente está pensando de grandes navegações do século XV e XVI, essas grandes navegações, elas eram principalmente de cabotagem. Já até vimos isso. Naquela época, não havia instrumentos suficientes para que se afastasse muito da costa, então, o modelo era um modelo de cabotagem. Ou seja, os barquinhos ficavam ali, rodeando o litoral. O Mercator precisava fazer uma projeção para facilitar, para auxiliar as navegações. Então, obviamente, ele optou por uma projeção que tivesse duas características ali. Primeiro, quanto ao objeto, que fosse uma projeção cilíndrica, justamente porque, na projeção cilíndrica, latitudes e longitudes são respeitadas. Mas, ele priorizou o formato em função da lógica de cabotagem. Já o Peters, não. O Peters tem uma outra lógica para a sua projeção. O Peters faz uma projeção que tem um sentido mais crítico. A projeção de Peters é uma projeção que tem a intenção de tentar demonstrar para o mundo que as dimensões dos continentes apresentadas pelo Mercator não eram as dimensões reais. Se vocês olharem uma projeção do Mercator, essa projeção faz com que aquelas massas territoriais que fiquem mais próximas aos polos tenham dimensões muito maiores. E, mais importante do que isso, o Mercator coloca a Europa no centro do mundo. É uma projeção eurocentrista. Então, ele valoriza a Europa. A Europa fica grande ali. E o hemisfério sul fica achatadinho, ele fica apertadinho. Mantenha o formato perfeito, mas, em compensação, as dimensões ficam prejudicadas. Então, quando a gente olha uma projeção conforme, eu costumo dar até uma dica para os meus alunos. Olha direto para a Groelândia ou olha direto para os polos. Se vocês virem uma Groelândia gigante, sabem onde é a Groelândia? A Groelândia é um território dinamarquês que fica lá entre a América do Norte e a Europa. Lembrou disso? Quando você olhar para a Groelândia, você já consegue classificar essa projeção como equivalente ou como conforme. Por quê? Porque a Groelândia é quase oito vezes menor do que o Brasil na realidade. Então, se você olhar para a Groelândia e ver que a Groelândia está do tamanho do Brasil, ou, às vezes, até maior, é porque, obviamente, em termos de dimensão, isso está errado. Então, essa projeção, ela deve ser uma projeção conforme, porque errou a dimensão e priorizou a forma. Então, o grande macete é olhar na Groelândia. Olhou a Groelândia, viu a Groelândia gigante em relação ao Brasil, pronto. Você já sabe que essa projeção é uma projeção conforme. Ela mantém forma, mas ela desrespeita as dimensões. Em compensação, olhou para a Groelândia, viu que ela está bem menor, olhou para Brasil, África, viu que eles estão mais achatadinhos, essa projeção, ela desrespeitou o formato fiel dos continentes para conseguir manter as dimensões proporcionais. Essa projeção é uma projeção equivalente. A projeção cilíndrica conforme mais famosa do mundo é a projeção de Mercator. A projeção cilíndrica equivalente mais famosa do mundo é a projeção de Peters. Está bem? Está claro isso na sua cabeça? Sim? Essas são as duas grandes projeções. Existe ainda uma projeção que é a projeção azimutal ou projeção plana. Na projeção azimutal, pega-se o globo, encosta em um papel e aí faz uma espécie desenrolar do globo, juntando no plano. Daí, ser uma projeção plana ou azimutal. Essa projeção plana ou azimutal, ela necessariamente é equidistante. O objetivo dessa projeção é manter as distâncias exatas a partir do ponto central que você escolheu a Terra. Para a sua prova da UERJ amanhã, e depois, se você quiser dar uma olhada, é o mapa da ONU. O mapa da ONU, ele é uma projeção azimutal classificada como equidistante. Depois confere lá, coloca no seu Google, dá uma pesquisada, olha o mapa da ONU para que você fique bem instruído em relação à projeção conforme, a projeção equivalente e a projeção equidistante. São as três projeções. Está bem? Bem, voltando um pouco para o aspecto histórico. Então, o Mercator precisava fazer uma projeção para auxiliar as grandes navegações. Por isso, ele desenha uma projeção cilíndrica, para que ele consiga respeitar latitudes e longitudes, e uma projeção conforme, para que facilite um pouco a navegação da cabotagem. Já o Peters, não. O Peters é indignado com esse modelo que prioriza principalmente a Europa em detrimento de outros continentes em função de uma dimensão mais alargada da Europa, ele decide criar uma projeção que fica mundialmente conhecida como projeção terceiro-mundista. Justamente porque coloca o Equador exatamente no meio, dá à África e à América as dimensões reais e proporcionais em relação a outros continentes, e a África também fica no centro do continente. Então, isso vai dar um pouco mais de destaque do mapa aos países do antigamente chamado de terceiro mundo, ou agora em desenvolvimento, países periféricos. Uma atenção, isso é muito importante, a Unicamp usa muito esse tipo de conceito. Não existe nenhuma projeção cartográfica que seja uma projeção perfeita. Pegar o planeta e desenrolar o planeta sobre um plano, reduzindo-o, é impossível matematicamente sem que haja distorção. Ou seja, não está certo você dizer determinado mapa é fiel e outro mapa não é fiel. Não, todos os mapas são infiéis com a realidade. Está claro? Na verdade, o engenheiro da cartografia, quando vai desenvolver um mapa, esse engenheiro, ele opta por um erro em detrimento de outro erro. Já caiu na qualificação da UERJ algumas vezes, já caiu na Unicamp algumas vezes, uma questão que mostra o polo sul na parte de cima do mapa. Está claro? O polo sul na parte de cima do mapa não está errado, contando que o mapa ele tem uma rosa dos ventos apontando o sul para cima. Eu posso desenhar o meu mapa da forma como eu quiser. Aí colocava o polo sul na parte de cima do mapa, colocava a América grandona ali e o Brasil centralizado. Qual é a intenção de colocar o polo sul na parte de cima do mapa e colocar bem no centro a América do Sul e bem no centro o Brasil? Destacar o Brasil, valorizar o Brasil. Então, aquele engenheiro preferiu dar esse enfoque ao Brasil, justamente para valorizar. Na verdade, em função de uma tradição histórica e até por culpa do Mercator, nós sempre olhamos o norte como estando na parte de cima do mapa. Só que não existe em cima, embaixo, um referencial direto. O que é norte? Norte é o que aponta para o Ártico. O que é sul? Sul é o anti-Ártico, é o Antártico, é o contrário do Ártico. O que é leste? É onde o sol nasce. O que é o oeste? É onde o sol se põe. Acabou. Eu posso pegar o meu mapa e eu posso virar ele da forma como eu quiser. e eu posso desenhar a minha projeção cartográfica utilizando as distorções que eu bem entender em função da minha missão com aquele mapa. Então, se eu quero um mapa que valorize o Brasil, eu posso pegar o Brasil e colocar o Brasil grandão. Ah, esse mapa está errado? Não. É um mapa que cumpriu a intenção, a minha intenção, a minha missão para ele. Então, todo mapa tem distorção, não existe um mapa fiel. Na verdade, se você quiser representar o planeta de forma fiel, você representa a partir de um globo. Mas um globo não é um mapa, não é uma projeção cartográfica porque ele não foi planificado. É justamente no ato da planificação que vai dar errado. Está certo? Bem, vamos para a questão para a gente finalizar o nosso trabalho. Ele quer, e aí a gente já basicamente fez, que você faça uma comparação das projeções apontadas, ou seja, que você faça uma comparação entre a projeção de Mercator e a projeção de Peters, destacando o contexto histórico da elaboração de cada projeção. O que você tinha que fazer? Simples. Você tinha que dizer que ambas são projeções cilíndricas, então a de Peters é cilíndrica e a de Mercator também é cilíndrica, então ambas se assemelham nisso, mas em compensação, a projeção de Peters ela é uma projeção equivalente, enquanto que a projeção de Mercator é uma projeção conforme. Está claro? Em relação ao aspecto histórico, a sua missão era dizer que Mercator fez uma projeção em função das grandes navegações, esse foi o objetivo da projeção de Mercator, enquanto que a projeção de Peters é uma projeção crítica, é uma projeção terceiro-mundista. Ela valoriza os países do terceiro mundo. Então, essa é a base da sua resposta. Obviamente que você não pode responder uma prova discursiva da UERJ criando uma tabelinha. Você tem que olhar para a questão que diz faça uma comparação. E como é que se faz uma comparação? Dizendo características de um, características de outro, no que eles são semelhantes e no que eles são diferentes. Então, você deveria responder que tanto a projeção de Peters quanto a projeção de Mercator são projeções cilíndricas. Porém, essas projeções, elas diferem na classificação, que para Mercator é uma projeção conforme, e o que é conforme é aquela que mantém a forma, mas distorce as dimensões. E para Peters, a projeção é equivalente, e a projeção equivalente é aquela que deforma, mas mantém as dimensões equivalentes. Colocaria um ponto e completaria dizendo, com relação ao contexto histórico, já que ele pediu para que nós destacássemos isso na questão, com relação ao contexto histórico, nós visualizamos que Mercator faz uma projeção para satisfazer um período das grandes navegações, enquanto que Peters tem uma projeção mais voltada para o século XX, com um enfoque mais crítico, uma projeção terceiro-mundista. Certo? Então, basicamente, essas são as principais formas de projeção. Mais uma vez, por favor, lembrem de dar uma estudadinha, uma olhadinha em escala. A UERJ gosta muito de questões teóricas de escala. Ela já até cobrou a questão de escala para que você fizesse cálculo, aquela regrinha de três básica. Mas ela gosta muito que você responda o que é uma escala grande, o que é uma escala pequena. Lembrar que escala grande é a escala que o objeto aparece grande. Então, se o objeto aparece grande, é uma escala que você visualiza com mais detalhes. Mas, se o objeto aparece grande, é porque a redução foi menor. Uma escala pequena é uma escala que o objeto aparece pequeno. Então, você reduziu muito. Está bem? Cuidado, porque isso pode gerar uma confusão na sua cabeça. As escalas estão sempre no formato, pelo menos a escala numérica, é sempre no formato um, dois pontos e um número. Esse número é a redução. Então, se for um para mil, é porque eu reduzi mil vezes. Se for um para um milhão, é porque eu reduzi um milhão de vezes. O um milhão é um número maior do que mil. Mas, se a redução foi maior, então os objetos aparecem menores. Então, a escala é menor. Ou seja, um para um milhão é uma escala menor do que um para mil. É uma fração. Quanto mais vezes você dividir, menor vai ser aquela escala. Atenção para isso. E atenção também, e é rapidinho, para a curva de nível. Lembra que curva de nível é a forma de representação de relevo. O macete é, quanto mais próxima uma curva de nível tiver da outra, a inclinação do relevo é maior. Quanto mais afastada uma curva de nível tiver da outra, a inclinação do relevo é menor. Certo? A gente está acabando o meu tempo. Tentei mostrar para vocês aqui questões variadas, questões específicas de fato. Espero que eu consiga ter tranquilizado vocês. Espero que, de fato, a gente consiga acertar alguma questão das que virão aí no domingo. Tenho bastante esperança nisso. De qualquer maneira, eu acho que vocês estão muito bem preparados e vocês vão conseguir acertar muitas questões e passar para a UERJ, aquela grande faculdade. Está bem? Muita atenção com a resolução das suas questões, o aspecto formal das questões. Isso é muito importante. Façam respostas completas. Tenham um trabalho em fazer dissertações. Aqui no Rio, por exemplo, essa é a única prova pública discursiva. E vocês têm que mostrar que vocês têm capacidade bem de escrever essas questões. Está certo? Um grande beijo, uma boa prova lá no domingo. Até a próxima.